Quer mais modernidade para sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em Tapes, na Avenida Cisbrasil 754. A Brigada Militar localizou na tarde desta sexta-feira, 10 de março, um veículo queimado em uma estrada no interior de Sentinela do Sul. O veículo estava na Estrada das Criúvas, que dá acesso a Serro Grande do Sul. O veículo, um celta, estava totalmente queimado e não tinha as placas. Os policiais chegaram ao veículo através de uma denúncia anônima via telefone. O veículo foi recolhido até a Delegacia de Polícia Civil de Tapes para registro da ocorrência e deverá ser recolhido ao depósito de Camacuã. A suspeita é que o veículo seja um celta verde, roubado semana passada na cidade de Mariana Pimentel e usado para cometer alguns crimes na região. Entre eles, o de uma moto em uma fazenda no interior de Tapes, no último final de semana. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.